Olá a todos, bem-vindos a este vídeo informativo. Hoje, vamos explorar um medicamento que desempenha um papel fundamental no tratamento da artrite, o artritec. A artrite é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, causando dor e inflamação nas articulações. O artritec é um medicamento amplamente utilizado para aliviar esses sintomas e melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com essa condição. Neste vídeo, vamos examinar o que é o artritec, como ele funciona, os benefícios e possíveis efeitos colaterais. Vamos começar! Artritec – O que é e como funciona? O artritec é um medicamento que pertence a uma classe de drogas conhecida como anti-inflamatórios não esteroides, ou ANS. Esses medicamentos são frequentemente prescritos para tratar a dor e a inflamação associadas à artrite e a outras condições relacionadas. O ingrediente ativo no artritec é o diclofenaco, que age inibindo a produção de substâncias químicas no corpo responsáveis pela inflamação e pela sensação de dor. Isso ajuda a reduzir a dor, a rigidez e o inchaço nas articulações, permitindo que as pessoas afetadas pela artrite possam se mover com mais conforto. Benefícios e considerações. O artritec oferece uma série de benefícios significativos para pessoas que lidam com artrite. Ele pode melhorar consideravelmente a qualidade de vida, permitindo uma maior mobilidade e aliviando os sintomas debilitantes da doença. Muitas pessoas acham que o artritec é eficaz para reduzir a dor e a inflamação, o que lhes permite realizar suas atividades diárias com mais facilidade. No entanto, é importante mencionar que como qualquer medicamento, o artritec também tem potenciais efeitos colaterais e considerações importantes. Algumas pessoas podem experimentar desconforto gastrointestinal, como indigestão ou até mesmo úlceras. Também pode aumentar o risco de problemas cardíacos e renais, especialmente quando usado em doses elevadas ou por um longo período de tempo. Conclusão. O artritec é um medicamento que desempenha um papel vital no tratamento da artrite e dores articulares associadas. Ele ajuda a aliviar a dor, a inflamação e a rigidez, permitindo que as pessoas afetadas pela artrite vivam uma vida mais confortável e ativa. No entanto, é crucial lembrar que o uso do artritec deve ser supervisionado por um profissional de saúde qualificado. Antes de iniciar qualquer tratamento com medicamentos, é importante discutir com seu médico as vantagens, os riscos e os possíveis efeitos colaterais. Espero que este vídeo tenha fornecido informações valiosas sobre o artritec e seu papel no tratamento da artrite. Lembre-se sempre de priorizar a sua saúde e tomar decisões informadas em conjunto com profissionais de saúde. Obrigado por assistir e até a próxima!